Queridos irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Estamos aqui novamente para mais uma corrente de oração. Vamos falar com Deus e agradecer o dia de hoje em nossas vidas. Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre. Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída. Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar. Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo. E que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Desejamos e pedimos a Deus família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados e socorro e misericórdia hoje e sempre. Coloque seu pedido de oração aqui. Estaremos orando por você e pela sua família. Feche seus olhos e vamos orando. Maravilhoso Deus, Deus misericordioso, obrigado Pai, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado Senhor por ter estado conosco até aqui. Pela manhã abrimos os olhos, trabalhamos, passamos o dia, muitos na correria, outros enfrentando batalhas, tempestades, outros numa situação mais tranquila, mas todos nós, perante Deus, somos iguais. E nós temos a obrigação de quando chegar a noite, dobrarmos os joelhos e falar com Deus e agradecer a Deus pelo dia de hoje. O Senhor nos deu alimento, o Senhor nos deu água, o Senhor nos deu saúde, o Senhor proporcionou para nós um dia de bênçãos. Muitos, infelizmente, nem lembram de Deus. Muitos, infelizmente, sequer pensam em Deus. Acham que são donos do próprio corpo, da própria vida e se enganam, porque não são. O corpo não pertence a você e a sua vida, menos ainda. Nós dependemos totalmente de Deus. Se estamos vivos, é porque Deus está permitindo que a gente permaneça vivo, pois a qualquer momento podemos ser recolhidos. A qualquer momento podemos deixar esta vida, este mundo. E aí? Como é que vai ser? Então, se estamos vivos, se estamos com saúde, se estamos em condições de pensar, raciocinar, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que agradecer a Deus pelo dia de hoje. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Deus, por tudo o que o Senhor fez por mim e por todos nós no dia de hoje. O Senhor cuidou da gente, da nossa saúde, o Senhor cuidou dos nossos familiares, das nossas casas, das nossas famílias. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Esteja comigo na noite de hoje, na madrugada. Não se afaste de mim, Pai. Esteja pertinho de mim, me acolhendo, me aquecendo, fazendo um carinho em mim, estando ao meu lado. Não me deixe, Senhor. Não me deixe. Eu sou totalmente dependente de Ti, Jesus. Cuida de mim, Jesus. Me proteja. Proteja a minha saúde, proteja o meu corpo físico, a minha mente, meus pensamentos. Senhor, proteja-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. E muito obrigado por estar ao meu lado. Tem que ser assim, irmão e irmã. Nós temos a obrigação de agradecer a Deus por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. Deus, obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida, pelo ar que estamos respirando, pelo alimento, pelo conforto de nossas casas, pelos nossos familiares. Obrigado por tudo, Pai, por tudo. Esteja ao meu lado, Pai. Esteja ao meu lado. Não me abandone, Pai. Vamos dar sete vezes glórias a Deus em agradecimento pela vida, pela saúde e pela família. Glórias a Deus pela minha fé. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pelo ar que respiramos, pela proteção e socorro. E glórias a Deus pela minha salvação. Ajude essa oração chegar a mais pessoas. Faça seu compartilhamento, enviando para familiares e amigos, em seu WhatsApp, no Facebook. Vamos juntos levar a palavra de Deus a quem está precisando ouvir e receber a presença de Deus na sua vida. Se você não segue ainda este canal, siga. Clique em inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas. E você vai ficar na presença de Deus o dia todo, orando conosco pela manhã, a tarde e a noite. Se você sentir no teu coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Descanse, entregue sua vida para Jesus e diga assim, Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.